Tinha, 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 tinha A galera na espera de ser revelado Que essa vida tudo certo se dá do errar E que essa vez ia pintar o nosso e a caoa Que a gente tem um caixa de amor Uou, 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 uou Anda logo, menino, que me dançou em mão Vai ter te matando, vai bater o curado Tô na hora de ser preto, a gente revelar Anda logo, não há quem esperar Desce a ladeira e vem sambar Depois de me ensinar Desce a ladeira e vem sambar Depois de me ensinar Desce a ladeira e vem sambar Depois de me ensinar Desce a ladeira e sambar Vem sambar, vem mamãe Eu te espero, papai, pra sambar você Meu bem Vem sambar, meu amor Balanço, eu te espero também Pra sambar com você Meu bem E mamãe, peço do samba, timo, vai pai Não peço de bateria E o bubocão E o bubocão Junta o botão! Olha a garoa! Olha a garoa! Junta o botão! Junta o botão e eu vamos contar e... 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 Ok, ok, ok 1, 2, 3... N Minna, Minni, Hina! 1.. 2.. 2... 1.. 2... 1.. 2.. Ok ok Te quero de poder, te quero de poder Aí, meu amor, com essa mão Muito louco, ó Em São Paulo, meu amor Eu te espero também Pra samba com você, meu bem Em São Paulo, meu amor Eu te espero também Pra samba com você, meu bem Cato, 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 c Obrigado.